Maputo comemora hoje 129 anos à elevação de categoria de cidade. Vários eventos foram organizados para festejar essa data. Ontem, por exemplo, decorei o Festival do Batuque, concurso Mamanas e foram distinguidos funcionários aposentados. A festa continua com o habitual concurso Travessia Maputo-Catembe, Corida de Chovas e outros eventos. Mas, diante desta festança toda, os munícipes fizeram uma análise positiva do desenvolvimento da cidade. Para outros, há ainda coisas por resolver. As estradas continuam esborracadas, os prédios sujos, não há lugar para estacionamento, nem espaço para o penhão. Bom, agora questionamos assim. O que acha que o município deve fazer para resolver os problemas da cidade? Deixe a sua resposta aí no nosso Facebook TV Sur.